Meu nome é Richard Marelli. No Brasil todo mundo me chama Ricardo Antônio Celestino Marino, francês e coração minero. Moro no Minas desde 2010, faz quase sete anos. Chego no Brasil para ajudar a Elie Brás na transferência de tecnologia e implementação da linha de montagem do 725 e agora estou presidente da Elie Brás desde um ano e meio. Tenho muito orgulho de apresentar a você este helicóptero. Este helicóptero se chama Brás V e o prototipo da Marino, da versão operação da Marino e a versão mais complexa. É uma versão equipada com um sistema de missão capaz de gerenciar o tiro do míssil Exocet AM-39 Block 2 Modo 2, que foi desenvolvido em Elie Brás, Itajubá, sob a liderança da equipe de engenharia da Elie Brás, em conjunto com Airbus e a empresa brasileira.